Olá e boas-vindas ao World Plony Day 2023. Esse vídeo é, na verdade, um convite. É um convite para a participação no Caipirinha Sprint 2023. A comunidade Plony tem um longo histórico de realização de sprints para o desenvolvimento de novas funcionalidades, resolução de problemas, escrever documentação ou planejar o futuro da comunidade e do próprio software. Esses sprints podem ser presenciais, podem ser onlines, pode ser modelo híbrido, que atualmente é o modelo mais comum. Exemplos de sprints presenciais que nós já tivemos no Brasil, nós tivemos o Cafecito Sprint, tivemos o Cerrado Sprint, ou os sprints da comunidade, em algumas semanas aqui nós vamos ter o Beethoven Sprint. você tem sprints online a cada um mês, os sprints para desenvolvimento do Plony.org, do próprio site do Plony. Mas uma coisa é comum a todos esses formatos. Sempre existe a cultura do compartilhamento de conhecimento entre os participantes. O objetivo não é só desenvolver uma funcionalidade ou implementar um site ou escrever a documentação, mas garantir que pessoas pessoas com mais experiência auxiliam em pessoas que têm menos experiência no uso do Plony ou na participação do sprint em si. Uma coisa importante é o Caipirinha Sprint vai ter a sua quarta edição agora em 2023. A comunidade Plony Golf BR já organizou três edições anteriormente. Aqui tem uma foto de 2012, que foi o primeiro Caipirinha Sprint. Ele teve foco na tradução do Plony. O Sprint, naquela época, teve mais de dez participantes e ele foi realizado logo após o Plony Simpósio Simpósio South America. Aqui nessa foto, inclusive, vocês podem ver o Leonardo Cabageiro de Azul. Ele é um plonista da Venezuela. Ele trabalhou fortemente durante o Sprint na tradução do Plony para espanhol, inclusive da documentação do Plony. Além dele, nós tivemos a participação da Liz Led, dos Estados Unidos, e do Nate Zupan, que veio da Eslovênia para participar do Plony Simpósio e também do Sprint. Em 2013, nós tivemos a realização da Plony Conferência aqui no Brasil, especificamente em Brasília. E após a conferência, foi realizada a segunda edição do Caipirinha Sprint, só que em João Pessoa. Nós alugamos um espaço em um hotel e com a participação de mais de vinte desenvolvedores do core do Plony, incluindo alguma das lideranças da comunidade Plony à época, foi realizado esse Sprint. Uma coisa interessante sobre Sprints é que eles têm uma cultura própria de como eles são organizados. Então, no começo de todos os dias do Sprint, você vai ter o que a gente chama de um stand-up. Quem trabalha com métodos ágeis conhece o conceito, você tem o stand-up. Você, basicamente, discute abertamente o que vai ser trabalhado. Ao final do dia, você tem um wrap-up, onde você discute o que aconteceu durante o dia. Esse é o momento, inclusive, de você sincronizar como anda o Sprint. No caso do Caipirinha Sprint de 2013, realizado em João Pessoa, em um hotel em João Pessoa, tanto o stand-up como o wrap-up, eles aconteciam à beira de uma piscina com direito à Caipirinha. Não vai ser o caso esse ano. Nós vamos estar em Brasília e sem direito à Caipirinha. A não ser que alguém que se voluntaria participar seja um especialista no assunto. O ano passado, nós tivemos o Sprint com foco no desenvolvimento.org.br, que é o site da comunidade brasileira. E esse Sprint aconteceu em paralelo ao encontro da comunidade ligada ao Interlegis. Essa edição é dedicada ao desenvolvimento do Portal Brasil. Pergunta, então, o que é o Portal Brasil? É uma iniciativa da comunidade Plunigov.br, que é a evolução natural de Portal Modelo, que foi desenvolvido pelo Interlegis, e o Portal Padrão, que foi desenvolvido originalmente pela comunidade Plunigov.br. A ideia é implementar um sucessor para esses dois portais, com uma base de código compartilhada, e que já use tudo o que a gente tem de melhor no Plunig6. Então, nós vamos ter um front-end em React, front-end feito com volto, que você vai ter muito mais facilidade para criar seus próprios temas, trabalhar em cima. Nós vamos ter os tipos de conteúdo específicos para os três casos de uso que nós planejamos ter no lançamento, que são legislativo. Então, caso legislativo é evolução do Portal Modelo. Executivo, então, sites de cidades, sites para órgãos. E o mercado de educação, que é um grande usuário do Portal Padrão, com universidades e institutos federais que baixaram o Portal Padrão e implementaram. Nós, dessa vez, vamos trabalhar de maneira muito mais focada no caso de uso de vocês. Além disso, quem pode participar? Essa é uma pergunta que é sempre feita. Eu não sou um desenvolvedor muito bom de Plunig, eu não tenho familiaridade, eu queria... não sou tão experiente. Primeiro, a participação é aberta a todas as pessoas que queiram contribuir com essa iniciativa. O que nós, organizadores do Sprint, esperamos é contar com profissionais com os seguintes perfis. Gestores de conteúdo, para trabalhar na gestão, para criar o conteúdo de exemplo para cada um desses casos de uso. Designers, para nos ajudar com os temas, com a identidade visual do Portal Brasil. Desenvolvedores front-end, pessoas com experiência em CSS, em React, para implementar esses temas em cima do Volto. E desenvolvedores back-end, experiência com Python e Plunig, para criar tipos de conteúdo. Para criar o produto que cria esses conteúdos de exemplo e implemente. O Caipirinha Sprint é uma oportunidade de aprendizado. Então, se você não é uma pessoa assim, nossa, eu não sou extremamente experiente com Plunig, essa é a sua chance de ter treinamento gratuito. Você vem, participa do Sprint, pessoas com mais experiência vão te ajudar e vão, inclusive, te explicar como buscar ajuda na comunidade, sempre. Nós vamos ter participação presencial no Sprint, isso vai ser limitado ao espaço que nós estamos alugando aqui. Mas também teremos participação de pessoas online. Um exemplo é um dos líderes da comunidade Plunig, o Victor Fernandes de Alba, que é o pai do Volto, ele já se dispôs a participar virtualmente, remotamente, para a criação dos temas. Então, se você quer conhecer como se cria um tema no Volto, conhece um pouquinho do React, você já pode participar. Então, presencial em Brasília, remoto, disponível para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, vai ser a oportunidade. O Caipirinha Sprint vai ser realizado de 26 a 28 de junho, em Brasília. Nós vamos abrir em breve as inscrições. A ideia é que, ao final do Caipirinha Sprint, a gente tem uma versão 1.0, mesmo que 1.0 alpha do Portal Brasil, onde você já possa criar ou começar a trabalhar na migração do seu portal, que está rodando o portal modelo ou o portal padrão, para o Portal Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero contar com a presença de vocês, todos e todas, no Sprint. E aproveitem o restante do World Pluniday. Meu nome é Ericko Andrei, faço parte da comunidade Plunigov BR.